E aí pessoal, tudo bem? Será que a Marvel vai fazer aquele velho truque de pegar atores que já deram certo em um projeto e colocaram em outro projeto, já que o público está mais acostumado? Pois chegou esse rumor agora de que é possível, é possível que a Marvel faça isso com os atores da série Harkestopper, que são os atores Joe Locke e Kit Conor. Antes disso, se inscreve aqui no canal se você quer mais notícias de Marvel, DC, etc. Esses rumores também que aparecem, aliás, o rumor é o que não falta, principalmente nesse ano, que só tem um filme da Marvel praticamente, que é o do Deadpool, que está saindo logo daqui uns dias. E aí agora a gente tem esse rumor do ator Kit Conor também se juntar ao UCM. E eu falo também porque da série Harkestopper, que são os dois protagonistas, o ator Joe Locke já está na Marvel, na série da Agatha Harkness, representando o Wiccanon. Aliás, ano passado eu estive com esses dois atores lá na CCXP e estarei na CCXP esse ano de novo, se você quiser me encontrar, se tem alguém que quer me encontrar, vai lá na CCXP desse ano, que eu vou estar lá de novo. E os dois deram entrevistas, mas é claro, falando da série Harkestopper e também o Joe Locke, que é o Wiccanon mesmo, ele também não falou nada de Marvel, também não era o propósito da entrevista. De qualquer forma, o ator está confirmado na série da Agatha Harkness e aí uma forma de atrair o público para a série da Agatha Harkness, de algum jeito, seria colocar o Kit Conor, o outro ator da dupla, para poder ser o par dele. Ainda que não fosse nessa série, mesmo só do público já saber que a dupla seria a mesma do UCM, já atraria mais visibilidade para a série Agatha Harkness. Mas visibilidade que a série está precisando demais, porque não tem ninguém querendo assistir essa série da Agatha Harkness para falar a verdade. É uma série que saiu ali como um resto de WandaVision para ver a vaca de leiteira de WandaVision, até onde tira mais leite ali. E aí gerou-se essa série Agatha Harkness e aí nessa série está lá o Wiccanon, o Joe Locke com o Wiccanon. E aí repetir essa dupla que fez sucesso lá na série Harkness seria uma saída até coerente. Não é o mais criativo, não é o mais legal, eu acharia que não deveria já ter a dupla lá e também os personagens seriam diferentes. O ator, na verdade, não gosta muito de ficar fazendo a mesma coisa sempre, ainda que os dois estejam crescendo na carreira, estão conseguindo espaço deles em Hollywood. O Joe Locke, o personagem dele na série Harkness é diferente, embora os dois sejam um casal na série lá e seriam também um casal na Marvel, a atuação, o personagem do Joe Locke lá no Harkness é diferente do personagem do Joe Locke, dos trejeitos principalmente do Joe Locke, que aparece pelo menos baseados nos trailers, na série Agatha Harkness. Então não é o mesmo personagem. Da mesma forma, se o Kit Conor viesse da série Harkness pro UCM, seria diferente. O que repetiria seria só a duplinha mesmo. E se o Joe Locke, saindo da série Harkness foi virar o Wiccanon, filho, né, filho de um jeito ou de outro da Wanda aqui no UCM, quem seria o Kit Conor? Ele seria o Hulklin. O Hulklin que é o par romântico do Wiccanon nos quadrinhos. O Hulklin é o personagem forte e verde que não tem nada a ver com o Hulk. E aí eles colocam o nome Hulklin parecido, né, só pra poder explicar, por questão comercial. Mas a história do personagem não tem nada a ver com o Hulk. Ele é uma mistura de duas raças e aí vem pra ter que se relaciona com o Wiccanon. Só que no UCM já tivemos um Hulk parecido, um derivado de Hulk, que é o filho do Hulk, da que apareceu no último episódio da série da mulher Hulk. E aí, muito provavelmente, é que aliás eu acho mais provável, é que se tem alguém pra poder ser par romântico do Wiccanon, seria já filho do Hulk. Uma vez que trazer o filho do Hulk e mais um Hulklin, que é um forte jovem parecido com o Hulk, pra ser jovens vingadores também, ficaria parecido. Tem que ser ou um ou outro. Se trouxesse, se criasse um Hulklin novo, né, e aí o filho do Hulk, eu acho que ele ficaria desperdiçado, sobraria um personagem aí. Então eu acho mais sentido. Já que tem um Hulk, tem um filho do Hulk, e ele seria um jovem vingador, traz ele pra fazer o papel de Hulklin mesmo. E aí, daí seria essa dupla. Mas esse rumor, eu acho um rumor bastante forçado, porque, já que é uma série que tem uma aceitação alta, que muita gente gostou, o público que gosta da série gostaria demais de ver esse casal na Marvel. E aí, uma forma de atrair clique, atrair visibilidade, seria colocar justo esse ator, olha só, quem vai ser o par romântico do Wiccanon? Olha só, aquele ator, o mesmo ator que fez outra série com ele. Olha que coincidência. E aí, por isso eu acho esse rumor um pouco forçado. Acho que fazem esse rumor mais pra poder ter ganho de clique mesmo, mais pra poder dar um auê aí, já que tá faltando série, tá faltando filme esse ano, né? E aí, é mais pra isso mesmo. Mas comenta aqui se você gostaria que a dupla do Wiccanon fosse, de fato, o Kid Conor, a mesma repetindo a dupla de Heartstopper. Um grande abraço e até mais.